Bom dia, o governador eleito Pedro Taques ainda não se manifestou oficialmente quanto ao futuro do MT Saúde. Contudo, algumas declarações do prefeito de Lucas do Rio Verde, Otaviano Piveta, que coordena a equipe de transição do governo de Pedro Taques, dá a entender que sim, os usuários do plano vivem uma grande expectativa em relação a possíveis mudanças. A principal, cobrada atualmente por entidades e classe política, é em relação ao fortalecimento do plano de saúde. Em junho desse ano, foi aprovada uma lei complementar que traz mudanças à estrutura do plano MT Saúde. Entre elas, estão a forma de contribuição do servidor. Hoje, a taxa familiar mínima é de R$ 43,00 e a máxima de R$ 323,00. Com a alteração, o pagamento será por faixa etária. Outra mudança é na contrapartida do governo estadual, que passará a pagar 30% dos custos diante dos atuais 70% que são pagos. O problema é que ainda falta a regulamentação. A nossa proposta, ela inverte os valores. O Estado entraria com 30% e nós com 70%. Por que que não concorda? É porque fica desproporcional, tá entendendo? Eu acho que, se compararmos com o plano privado, né, nós pagando 70%, ainda o custo fica 50% de qualquer plano privado hoje. Então, nós temos essa coerência também. Não podemos também só usufruir. Nós queremos a participação. Participação, pagando um pouquinho mais, mas também queremos a participação na gestão, para que evite o que aconteceu lá, principalmente no desvio de recursos. O deputado Emanuel Pinheiro, que foi relator da CPI do MT Saúde na Assembleia Legislativa, disse que também não entende essa demora da Casa Civil em fazer a homologação. Todos queremos saber o que está faltando para regulamentar a lei. Já conversei com o governador Seval Barbosa, com o secretário da Casa Civil, Pedro Nadar, e todos garantiram que já estão ultimando o decreto de regulamentação, o decreto regulamentador, para que possamos colocar aí o MT Saúde pronto para expandir a rede credenciada e pronto para atender os servidores públicos, em especial os idosos e também uma série de outras conquistas para os servidores e seus familiares. O MT Saúde, que é uma autarquia, foi criado em 2003 na gestão do então governador Blairo Maggi, com o objetivo de garantir serviços de saúde de qualidade aos servidores públicos do Estado e dependentes. A ideia inicial era de que, com essa assistência médica, o atendimento no SUS, o Sistema Único de Saúde, seria desafogado. E hoje, o plano conta com 11 mil titulares e 70% deles são aposentados. O problema é que os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado apontaram como irregular a coparticipação do governo do Estado na manutenção do plano. O argumento é de que a administração pública não pode custear planos de saúde privados, ainda que em parte, tendo em vista os princípios da universalidade e igualdade previstos na Constituição Federal. Mas, segundo o deputado, está havendo um equívoco nessa interpretação. O que está havendo aí é uma confusão na interpretação do Tribunal de Contas do Estado quando respondeu uma consulta do município de Diamantino. O que o Tribunal de Contas falou, e é fato, é consolidado, que é proibido o poder público contratar um plano de saúde privado. É proibido, por exemplo, o MT Saúde contratar uma Unimed, uma Mil, uma Sul América. Agora, nada impede o poder público de ter o seu próprio plano de saúde numa relação patrão empregado com os seus servidores públicos, como existe, como acontece com o MT Saúde, com o GEAP no governo federal, com o CACENZ em Mato Grosso do Sul e tantos outros. Na iniciativa privada, as empresas contribuem com os planos de saúde. No serviço público, isso também vem a ver com as melhorias nas condições de trabalho do servidor. Porque, que era assim, que era não, isso vai diminuir despesas com o SUS. Imagina mandar todo mundo no SUS, que é de graça e não funciona. Aqui o servidor está contribuindo com 70% do que for gasto. Quanto à possibilidade de extinção do MT Saúde, que agora está nas mãos do novo governador Pedro Taques, Emanuel Pinheiro disse que não há negociação possível e que acredita no bom senso. O MT Saúde é inegociável e toda conquista para o servidor público deve ser inegociável. Então, eu conheço o governador eleito Pedro Taques, a sua sensibilidade, o seu compromisso com os servidores públicos E eu tenho certeza, ele vai apostar sim no fortalecimento, na reestruturação e na ampliação do MT Saúde Para o bem-estar de milhares de vidas que dependem do plano.